Considerando falsa a afirmação, se Ana é gerente, então Carlos é diretor, a afirmação necessariamente verdadeira é... Então vamos lá família, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, essa questãozinha envolve a ideia de tabela verdade, é uma questãozinha sobre tabela verdade. Como é que eu sei que a questão é sobre tabela verdade? Quando ele fala em valoração, ele está falando aqui, considerando falsa a afirmação. Então sempre que ele valorar uma afirmação, a questão é sobre tabela verdade, legal? Então a primeira coisa que você já tem que estar, tem que estar muito claro na sua cabeça, qual é o assunto da questão? Essa questão é sobre tabela verdade, legal? Então a primeira etapa, ok, eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo, então a primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver, a próxima etapa é resolver. Para resolver a questão, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R, é assim que funciona no nosso curso, estudar, revisar e exercitar. Imagina, você ali, revisando, praticando ali, revisando, praticando, revisando, cara, não tem como, você acaba memorizando o comando. O que eu tenho que fazer para resolver essa questão? Qual é o comando? Então, para resolver essa questão, você tem que saber, tem que estar na sua cabeça, isso aqui, a tabela verdade do conectivo C, então. O que diz a tabela verdade do conectivo C, então? V com F, dá F, caso contrário, dá V. Essa é a tabuada do C, então. Aí tem o mnemônico, Vera Fischer é falsa. Aí você não esquece mais. Então, qual é a tabuada? Qual é a tabela verdade do C, então? V com F, dá F, caso contrário, dá V. Então, só tem um caso que dá falso. Só tem um caso que dá falso. Ele não está falando que essa afirmação é falsa? Então, só tem um caso que dá falso. Quando é que dá falso no C, então? Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Vera Fischer é falsa. Então, eu já analisei aqui a afirmação. E partindo desses resultados, eu consigo chegar na afirmação que é necessariamente verdadeira. Partindo daqueles resultados que eu acabei de achar, eu vou encontrar a afirmação necessariamente verdadeira. Aí, vamos lá. Cabeça de gelo, analisando aqui a letra A. Vamos lá. Letra A. Carlos é diretor. Isso é verdadeiro? Não. Isso é falso. Está lá. Isso é falso. Então, a letra A está fora. Letra B. B de bobo. Bobo porque não segue. Não quer obedecer. Não quer seguir o método. Então, é B de bobo. Se você não quer seguir o método, vou te chamar de bobo. Ana não é gerente. Ana é gerente é verdadeiro. Então, Ana não é gerente só pode ser falso. Ou Carlos é diretor. Carlos é diretor é falso. Aí, tem que saber a tabuada do ou. O que diz a tabuada do ou? Tudo. F dá F. Então, falso com falso no ou vai dar falso. Então, a letra B está fora. Aí, tem que saber a tabuada dos conectivos lógicos. Ó, agora, vamos para a letra C. Ana é gerente. Ana é gerente é verdadeiro. Ana é gerente é verdadeiro. E Carlos é diretor. Carlos é diretor. Carlos é diretor. Sabemos que é falso. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Então, verdadeiro com falso dá falso. Por que dá falso? Porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, a letra C está fora. Então, a letra C está fora. Aí, vamos que vamos. Analisando a letra D de dado. Ana não é gerente. Ana não é gerente. Isso é falso. Ó, isso é falso. E Carlos não é diretor. Ó, Carlos é diretor é falso. Carlos não é diretor só pode ser verdadeiro. Aí, vamos lá. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Por que vai dar falso? Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra E. Vamos tirar a prova real? Ana é gerente? Sim, Ana é gerente. Isso é verdadeiro. Então, o nosso gabarito nessa questão é a letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão, pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios do VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia. Essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da VUNESP nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais. Eu estou falando do líquido. Só para o ensino médio já dá o investimento. Basta você somar, continha aqui de padaria, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas, eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 297, você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso. Para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo. Para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui. Eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp. 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto. Para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu. Tchau.